Saudações, eu sou o Android e nesse dia eu fazia as polêmicas extras, só aquelas polêmicas que não se taxavam, é uma única categoria, eu havia esquecido ou são muito recentes. Lembrando que a playlist vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Eldon Samuel, o caso dele é extremamente visual, vamos começar que ele veio de uma família bem inusitada pra dizer o mínimo, já que o pai treinou ele e o irmão para um apocalipse zumbi. Por conta disso ele era muito bom de tiro, manuseio de faca, de combate, defesa pessoal. Só que o Eldon se sentia meio abusado com esse treinamento, porque foi algo que ele não escolheu, que era meio forçado, abusivo, e que ele também sentia bastante falta dos pais, já que eles davam muito mais atenção pro irmão que tava dentro do espectro autista, por isso ele simplesmente matou sua família durante a noite. Ele acabou sendo detido pela polícia, durante seu julgamento tentaram a todo custo associar GTA V, já que o mesmo jogava bastante GTA V e era muito fã do Trevor, tentava copiar os seus três jeitos, só que a alegação não deu em absolutamente nada, ele pegou 20 anos de prisão. Tânia, fã queira do Mortal Kombat 1, até a data desse presente vídeo, o jogo ainda não saiu, mas ainda gerou bastante controverso, porque anunciaram uma skin dos personagens e mostraram uma skin da Tânia, que simplesmente ela tava usando uma roupa semelhante a Canitozola, numa apresentação lá no México, e isso acabou dividindo opinião, enquanto muita gente falou, ah legal, gostei da skin, outros falaram que simplesmente não gostaram, porque tava parecendo a Inês Brasil, o MC Pipoquinha, e eu já vou emendar com outra polêmica, que muita gente criticou o novo rosto da Tânia, considerando que ela ficou feia. James Swan, esse caso aqui é pesado, porque James era um fã fanático do World of Warcraft, e o nível que ele jogava Warcraft, passava do aceitável, porque ele ficava bêbado, jogava de madrugada, dava uns gritos, o que fazia todo mundo ficar acordado, ninguém conseguia dormir, até que de repente a mãe finalmente deu um ultimato nele, brigando, falando pra ele parar de gritar, e no auge do seu vício, ele atacou violentamente sua mãe, jogando contra o chão, e quando ela finalmente conseguiu se levantar com muito esforço, ela tentou ligar pra polícia, só que ele viu, acabou destruindo o aparelho, e tentou a sufocar, mas o avô tinha ouvido os barulhos, desceu com uma arma ameaçando o James, só que ele não deu a mínima, e tentou acabar com seu avô, só que o mesmo acabou disparando contra a sua orelha, e ele acabou sendo preso, e no julgamento tentaram alegar que o World of Warcraft era o responsável por tudo isso, só que essa alegação foi infundável, já que ele já tinha histórico de problemas mentais. Sarutobi Sasuke é um anime de comédia e ação, que faz bastante sucesso lá no Japão, só que ele gerou bastante controvérsia lá no Oriente Médio, em especial na Síria, em que foi exibido um episódio que uma personagem fica completamente nua, e muitos reclamaram porque era vulgar, porque vai contra a cultura deles, então decidiram reeditar o episódio, cobrindo tudo, e o canal de televisão se desculpou pelo erro. O caso Slenderman, no ano de 2014, pra cima em específico, 31 de maio de 2014, as jovens Morgan Geyser e Anissa Wires esfaquearam 19 vezes sua amiga Peyton Lautner, com o objetivo de sacrificá-la em nome do Slenderman, porque elas afirmavam que elas estavam sendo incomodadas pelo Slenderman, que exigiam um sacrifício para poupar as suas vidas. No entanto, Peyton conseguiu sobreviver as facadas, conseguiu mesmo se arrastando, encontrar um ciclista que chamou a polícia e o julgamento de Morgan, e Anissa foi um tanto complicado, não só porque elas eram menores de idade, mas como também tentaram alegar insanidade, problemas mentais como esquizofrenia, bipolaridade, mas no final elas foram julgadas como adultas, e Morgan pegou 40 anos de prisão, e Anissa pegou apenas 25. The Garbage Pail Kids Pain. O desenho acabou sofrendo bastante boicote e foi cancelado por um tempo, devido a protestos de pais que alegavam inadequados porque diziam que tirava sal com deficientes, ele glorificava a violência, era extremamente nojento e uma péssima influência para as crianças, mas o principal motivo desse protesto é que o desenho foi inspirado num grupo de cartões postagem, mesmo nome que os pais consideraram inadequado para crianças porque eram bem de humor negro, inapropriadas, nojentos, uma péssima influência que não deveria virar um desenho animado. Nathan Brooks. Vou tentar resumir bastante porque o caso é bem extenso, cheio de contradições, mas enfim, Nathan Brooks era um jovem viciado em games e era um vício mesmo, tipo, prejudicou bastante a vida dele, e no ano de 2013, os pais preocupados com o vício do filho baniram todos os tipos de eletrônicos e jogos, em retaliação, o filho atirou nos pais e tentou afirmar que um intruso tinha invadido, e ele foi montar todo o cenário, principalmente limpando a arma, só que havia uma câmera de segurança que mostrou ele com a arma na mão e que ele havia efetuado os disparos, e ele acabou sendo preso e os pais sobreviveram ao ataque. Riffley. Ele era um youtuber e streamer russo conhecido por fazer vários desafios, que o público pede, ah, faz determinada coisa, faz outra coisa, só que geralmente ele faz essas pegadinhas em cima de sua namorada, Valentina. E essas pegadinhas facilmente poderiam ser consideradas como tortura, porque eram pegadinhas bizarras, degradantes, humilhantes, e ela sofria pra caramba na mão dele. Além disso, ele tinha uns comportamentos bem violentos e abusivos, do tipo, em uma live, ele segura o cabelo dela com força. E tudo isso mudou em uma live, quando o público pediu pra que ele colocasse a Valentina semi-nua na varanda, enquanto estava muito frio lá fora. E ele acabou o fazendo, e era pra ficar, tipo, uns 15 minutos ou menos, mas ele simplesmente esqueceu ela lá fora, começou a conversar com o chat, até que lembrou da existência dela, tirou ela de lá, e ela já estava desacordada, fria. Não reagia, só que ele continuou com a live, aí na live é possível ver ele tentando reanimar ela, tentando acordar, arrastando o corpo dela até o sofá, ligando pros paramédicos para anunciar o óbvio. Ela havia morrido de hipotermia, e a live só foi encerrada quando a polícia chegou, e encerrou a live à força. E ele foi acusado de cometer inadvertidamente o assassinato de Valentina, só que também perceberam uma coisa na autópsia, que além dela estar grávida há quatro semanas, perceberam que ela também tinha múltiplos ferimentos, como traumatismo craniano, feridas mal cicatrizadas, ferimentos internos, o que agravou bastante. Só que o mais perturbador é que o público pediu isso tudo pra ele, pediu que ele torturasse a menina, pediu pra que colocasse ela lá fora. Eles ainda diziam que ela estava fingindo, e ainda tentaram fazer uma vaquinha pra pagar um bom advogado pra ele não ser preso. Scott Disleski No dia 15 de outubro de 2005, uma vizinha foi encontrada morta quase irreconhecível pelo seu marido. O seu corpo também continha traumatismo craniano, vários golpes de faca, e seus órgãos haviam sido arrancados. A polícia emitiu um mandato para a casa de Scott, e lá encontraram um cobertor, várias facas e um laptop, que continha várias provas, afirmando que sim, ele era o responsável pelo crime. E lá eles descobriram que Scott, seu amigo, estavam pretendendo se tornar traficantes de maconha, e eles tentaram comprar vários vizinhos com o laptop, mas já que eles não tinham cartão de crédito, Scott decidiu roubar a sua vizinha. E no susto, ele acabou golpeando sua cabeça várias vezes, e esfaqueou ela várias, várias vezes. E inspirado no episódio Colheita Sinistra de Invasorzinho, ele decidiu abrir o seu corpo para ver como eram seus órgãos internamente. E apesar de na época ser menor de idade, devido à gravidade de seus crimes, ele foi julgado como adulto, e pegou prisão perpétua sem chance de condicional e nem de liberdade. Gato, arco-íris e coelho azul. Bem, esse é um desenho chinês, então não tem muitas informações, porque vocês sabem como a China é bem fechada para essas coisas, mas é um desenho que apesar de parecer infantil, sendo até classificado como infantil pelos chineses, e também tem designs fofinhos, esse desenho tinha várias cenas bizarras, como sangue, violência, tentativa de suicídio, mutilações, tortura, questões políticas, e dentre outros temas densos, resumindo, temas que não são tão indicados para criança. E o desenho já até tinha saído do ar, mas na realidade ele foi realocado para mais tarde, pelo próprio canal que considerou que o programa não era tão infantil. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões, de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, chego de like, caso gostem, dos novos vídeos, até a próxima, tchau.